Fala galera, fomeço contigo aqui, fala e tudo dessa vez pra um vídeo pra vocês, muito divertido de universo Essa série que vocês vão pro crambar, então hoje eu vou deixando aí o seu beijo de like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, e também se inscreve no canal, que é muito importante Eu vou ficar muito feliz se vocês me seguissem, e olha só gente, hoje estamos aqui para fazer algumas coisas muito legais Mas antes, como sempre, cadê o Wave? Wave? Olha a limonada, olha a limonada Você fez limonada mesmo Wave? Fiz, toma aí Ô louco, eu pergunto a quanto que tá, mas você tá dando de graça pra mim? É o saco de batata, você não tem? Eu não tenho nem batata, eu ia falar pra você Ah, você me paga depois Tá, cadê, cadê? Já te troquei Ah, aqui é a verdade, poção da sorte? É, é porque da sorte Ué, chama poção da sorte, e agora eu tô com sorte? O que acontece quando eu tô com sorte? É, agora é só uma bigorra aqui no canal da sua cabeça, ó, já te livrei O que acontece? Vai me dar dinheiro? Tomara, né? Eu não sei Será que o seu laboratório vai ser visitado, Nitro? Eu não sei, oxe, se tá falando que vai dar dinheiro pra mim? Mas assim, ó, a Jobele disse que ia estar fabricando a fórmula nova, eu só não sei qual é Ah, eu também, eu faço a mínima ideia também Wave, mas... Calma aí É impressão minha ou quando eu quebrei a madeira, deu um pack de madeira pra mim? É, já é a sorte, tá vendo? Já é a sorte Ou não, pera, eu acho que eu já tinha já, deixa quieto Oi, 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 corta, 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 eu errei, eu errei Oi, oi, olha só Eu percebi uma coisa que tá acontecendo comigo, sabe o que que é? Inclusive eu acho que você tá a mesma coisa, sua vida tá pequena também Eu tô sem armadura Wave, olha só E a minha armadura, ela tá por um triste quebrar Porque aparecem esses caras aqui que são o maior problema nosso Saca só, vou mostrar pra você Wave Ah, nossos vizinhos? É, pro pessoal que não sabe, nossos vizinhos que moram por perto do nosso laboratório Eles são muito chatos Tipo aqueles caras ali, ó, saca só Eles vêm que ele matem... Boa tarde Aí eu morri Já vem, o Wave já morreu já Aí ó, eles vêm que ele matem nós Isso é um problema, porque a nossa armadura, ela vai toda hora pro Beleléu Ela morre, ela perde a sua durabilidade toda por causa desses vizinhos Então, o Wave tá na hora da gente fazer uma armadura boladex Uma armadura boa mesmo, pra gente não morrer pra eles, Wave Eu tô vendo isso Mas existe uma armadura do Wave? Não, eu falei uma armadura boa, não uma armadura ruim, Wave Ah, é mentira, a minha armadura é melhor de todos Inclusive eu tinha que pegar o ouro que eu também peguei um pouquinho mais que tinha Eu tenho que colocar o ouro que eu tenho aqui, que eu tenho pra esquentar Beleza, tá esquentando certinho Preciso de ferro Olha, Nitro O que? O Damastor minerou e a Damasté também Eu morri do nada? O que foi? É, foi a surpresa, mano Eu tô da hora, eu amo esses meus dois porquinhos Porque, olha, um minerou e o outro também minerou Tudo bem, eu peguei pra mim já Peguei pra mim já Obrigado, seu Damastor É, eles são trabalhadores, tá vendo? Eu já falei que era pra chamar eles pra trabalhar aqui, Nitro Eu gostei, gostei, gostei dele, Wave Realmente você estava certo, Wave Olha só, Wave Pra gente fazer essa armadura, que no caso eu quero fazer essa daqui Que basicamente é uma armadura completa Ela é feita de diamante, de ouro e também é feita de ferro Então ela é armadura boladex demais, Wave Você não tá ligado? Entendi, ó, Nitro, me responde uma coisa Essa armadura vai deixar a gente realmente forte? É, pra deixar realmente forte, Wave É pelo menos, é muito poderoso Eu não sei também quão forte ela é Porque eu nunca usei ela na minha vida Por isso que a gente vai fazer ela hoje Pra gente testar, pra ver se ela é boa mesmo, Wave Tá, olha só Entendi, ó, mas é o seguinte Você sabe que lá na Lua tem alienígena, né? Sim, 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 alienígena Então, como é que a gente vai afetar alienígena? Tem que ser bem forte mesmo, né? Então, mas Wave A gente não vai usar essa armadura lá, né? Porque a gente não pode ser um ajutor em respiração, né, amigo? Ah, entendi Ah, mas uma coisa A gente vai levar o Adamantel O Adamantel, você compra a Lua? Ué, a gente dá o capacete pra eles também Será que cabe? É porque ele é tão gordinho Eles são tão gordinhos Não, mas eles vão cabendo dentro de um capacete só, entendeu? Ah, entendi Ah, beleza Então, é, é, beleza E, e, e a, a Robélia? Ô, Wave, tem um problema, Wave Eu tô achando que eu não vou ter diamante o suficiente Daqui a pouco eu acho que eu vou ter que Eu vou ter que procurar mais diamante por lá, peraí Deixa eu só Pegar aqui, ó Eu posso fazer só alguns só Ah, beleza Faltou só quatro diamantes, Wave Eu tive uma ideia, Wave, o que a gente pode fazer Me segue Hum, fala pra mim Ó, a gente pode tentar ir por aqui, ó Vem cá, me segue Que eu vi que tinha algumas casas por aqui Ah, não Lado errado, lado errado, meu Volto, vou ver É pra cá, Wave Você tá ficando igual a Minnie? Tá ficando perdido? Não, rapaz Wave, você sabe onde eu tô? Tô, tô atrás de você Ah, tá A gente tinha perdido já Porque, Wave Parece que a gente tá brincando Mas, Wave, nossa Ele se perde Ó, um, dois, perdeu já Ô, Nitro Eu queria falar um negócio O quê? Agora eu não me perco mais Sabe o que é que eu perco? Por quê? É umas coisas Eu perdi meu óculos Você perdeu Meu Deus do céu Pô, é sério Olha, eu tô brincando Pô, eu sei Dura que eu sei onde que tá seu óculos Ele tá no seu armário, Wave Ah, verdade Ah, igual meu outro óculos Lá que é da moda Eu lembro Onde tá o óculos dele E ele não lembra Meu Deus do céu Fala se esse cara não é burro, gente Meu Deus do céu Eu sou burro Eu só tenho memória É, eu só me perco É isso Tá bem, então Olha só, Wave Ó, já peguei um diamão Tem um cara aqui já Ai, ai Olha, ó, tá vendo? Acabei falecendo Ah, meu Deus do céu Tudo bem, Wave Fica lá em casa Que daqui a pouco Eu chego aí, Wave Ó, é bom Até melhor eu ter ficado sozinho Porque Aí eu sou mais Invisível, tá ligado? Apesar que eu sou gordinho, né? Hum, entendi Entendi Mentira O quê? Ah, não O que aconteceu? Ah, não Ah, sim Calma, calma Quando você vir aqui Você vai ver Você vai ver Ó, é o seguinte Você pode demorar um pouquinho Porque eu tenho que ajudar Um velho amigo, entendeu? Wave, eu tô ficando curioso, Wave É, eu tenho que ajudar Um velho amigo, cara Ó, ó Você sabe que um gordinho curioso Não é bom não, né? Aham É rapidão É bem rápido mesmo Então Pera, 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 pera Vou ficar bravo Tudo bem, vai O que é isso? Tá bravo, cara? Tô bravo, tô bravo Tá, olha só Eu vim aqui pegar O outro diamante, beleza Consegui mais certinho aqui, ó Beleza Vou pegar só esse daqui Só por Só por snobar mesmo É Ah, você tá snobando mesmo? Tô, tô Eu sou snob agora, rapaz Tá, eu vou voltar pra casa Ah, é? É porque você tá ficando Muito na moda, né? É quando você ficar muito na moda Você vira na moda inteira Entendeu, amigo? Ah, entendi Inclusive essa armadura Que eu tô terminando de fazer aqui Ela é totalmente da moda Posso voltar pra casa já? Não, não Calma, calma Pode dar um rolê Eita Fica dando um rolê Eu vou voltar lá pra baixo Pera aí, eu não tô vendo você não Eu nem sei se você passou por aqui Não, não, não Não vim pra cá Não vim pra cá Tudo bem Não eu tô aí Eu queria pegar o negócio Mas não deu certo Vai pelo negócio da jovelha Meu Deus Eu não sei pra que lado Você pode ir Eu tô dentro da casa já Ah, eu tô dentro da casa? Eu tô Eu tô vendo o Adamastor aqui Adamastéia aqui, ó Opa, me dá um abraço Abração Abração Então, então Eu vou Te apresentar uma pessoa Que pessoa? Calma, não entra aqui ainda Não, não vou entrar não, Wave Preocupa não Enquanto isso, eu vou testando aqui Esse sistema que eu tenho aqui Nossa, que legal Calma, sprint O que isso aqui faz? Não faz nada Eita, ela fugiu Calma, calma Pera O que que fugiu, Wave? Agora Oi? O que que aconteceu? Não, calma Não tem nada acontecendo Tudo bem Eu vou esperar Vou esperar, Wave Vou esperar Wave, eu tô curioso Eu não gosto de ficar curioso Inclusive eu vou falar Eu vou improvisar um palco aqui E pera Calma Falta só a atriz principal Calma, calma Atriz? Então é mulher, então Eu falei atriz, não foi? Falou, você falou atriz Ah, desculpa É um ator, né? Desculpa Desculpa Tá ator Eu não posso falar o nome dele por enquanto, tá? É o seguinte Tudo bem, tudo bem Então, como você sabe que eu sou um cara bem, mas bem, mas bem amigo de animais, entendeu? Eu quero te contar Não, Wave Eu sei que você é bem amigo de animal porque você é um animal, né? Então é um problema, né? Você me respeita Tá, tá Vai, fala Fala o que que é, vai Você pode sair aqui Tudo bem, vai Eu vou usar Eu vou sair Tô aqui Você viu? O que que é isso? Pelo amor de Deus O que que você fez com o meu laboratório? Essa aqui é a Jorgete, a galinha funkeira Ok Você que se coloca a boca na cabeça de novo Tá, pera Você parece aquele DJ famoso lá que tem a cabeça do Mickey Nossa, o Deadmau5, né? É, o Deadmau5 Eu vi e falei É o Deadmau5 que ele tá aqui Ele trouxe o Deadmau5 pra cantar aqui no show Nossa Tem, tem, tem Ai, tá vendo? Por onde ela passa já está fã Você já viu É louco, hein? Tem o Deadmau5 Coloca o Deadmau5 de novo Coloca na cabeça, vai Ô louco Tá, 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 tá Você é louco que tem a desse Ué, mas essa é outra galinha aqui que você é, irmã dela É a fã dela Não Ela costuma fugir do show, tá? Deixa ela lá Eu tô achando que essa aqui é tudo mentira Mas tudo bem, Wave Meu Deus do céu Você demorou mó tempo pra fazer esse pau corrível, Wave Ah, então Eu não sou muito bom construtor, né, meu amigo? Isso aí é uma coisa que eu já percebi já Ó, um tempinho já, Wave Olha só Eu vou usar agora a minha linda armadura Que eu demorei tanto pra fazer E o Wave soltou tanto esse clímax Esse clímax pra nada, né, Wave É, eu sou chato Não gostei Eu fiquei Eu tava ansioso Tava esperando Ai, 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 Wave Ai, tá vendo que você chegou um fã? Ai, você quebrou o palco dela Ai, ó, tá vendo? Ele ficou bolado, né, amigo? Entendi, entendi Wave, olha só Hora de trocar a minha linda armadura Calma, eu só queria ver Onde que tá o meu negócio de armadura Mas tudo bem Ó, eu vou colocar a minha armadura agora Caramba Que armadura top, gente Olha isso Calma, tá bonito Eu não vi ainda Não, não é pra você ver não, rapaz Olha que armadura linda demais, gente Se isso daqui não é uma armadura da moda Eu não sei mais o que que é moda Isso aqui Tá super na moda Tá super top demais Olha isso, Wave Fala se não é linda, Wave Na real Eu achei ela muito linda Ela deve ser muito resistente também Calma, deixa eu só Ver se eu consigo encontrar aqui Mas certeza que ela é resistente demais Ah Resistência 18 Tá falando que a resistência tá 18 Deixa eu ver aqui A de ferro Quanto que ela dá de resistência normalmente Tá Ah, resistência Normalmente ela dá 15 É, ela é bem mais forte Eu acho que a maior resistência é 20 Ela é quase uma armadura de diamante Mas Ela é muito mais top Porque ela é muito mais linda demais, né, Wave É, então Eu só queria saber onde é que tá a minha A sua, Wave É Então Eu não tenho a sua, Wave Beleza Eu vou ficar aqui com o meu capacete Então É isso, né, Nitro É, por enquanto é isso, Wave Olha só Eu queria até testar com os caras Pra ver se dá menos dano em mim, né E ela pareceu um pouquinho mais resistente Quanto, quanto será que ela dá Ela dura bastante, será Eu não sei Tá, eu tenho que procurar alguém aqui Pra testar ela como uma pessoa Vamos ver por aqui Mas, Nitro, você não acha melhor a gente dormir, não? É verdade, Wave É melhor a gente dormir E de dia a gente contrai Vem cá, vem cá Me segue, me segue, Wave Agora, Nitro Eu tô vivendo um impasse Por quê? Porque eu perdi a A galinha funkeira Eu acho que aquele palco feio que você fez Ela deve ter pensado Eu não vou ficar nesse lugar, não Esse lugar medíocre Esse lugar feio Wave Você podia deitar, né, amigo? Ah, desculpa, tá? É porque eu não vi Que tava anoitecendo Você podia deitar É porque, Nitro Não sei se você sabe Mas além de aventureiro Eu sou De fruto musical também Sabia? Quê? É, rapaz Você nunca viu o hit? Não, não Não, eu não quero ouvir também Jobele é a G.H. Manso Quê? Como assim, amigo? Você nunca ouviu? Não Ah, mano Como é que você nunca ouviu Jobele é a G.H. Manso Jobele Olha isso aqui A Jobele Não sei se você sabe, Nitro Mas ela é uma antiga cantora Sabia? Se você tá falando Fala Vai, então eu quero ver Então Ela não pode dar uma palhinha Aqui agora Porque ela tá dedicada Em criar a nova fórmula Da limonada Entendeu? Uh-huh Agora eu acho que você entendeu tudo Entendeu, Nitro? Tá bom Eu quero ver esse hit Aí outro dia Você tá falando Na verdade eu quero E não quero ao mesmo tempo Porque, né Certeza que não deve ser A melhor coisa do mundo Mas tudo bem Ó, ó Então Eu vou fazer o seguinte Um dia eu ainda vou fazer Uma banda de animal aqui, tá? E aí a gente vai tocar Uma banda Você tá falando? Tudo bem, Wave Eu tô esperando por esse dia chegar Mas, Wave Esse dia vai ser em outro episódio Porque eu gostei pra caramba Dessa armadura aqui É... Inclusive Nossa, eu até esqueci já de testar ele, né, Wave? Caramba, peraí Vamos lá testar ela É verdade É... Aqui, ó, Wave Tem um carinha ali, né? Calma, dá licença, Wave Wave Vai pra trás, Wave Como seu amigo E companheiro de viagem A gente vai Eu vou derrotá-lo Eu vou derrotá-lo Com meus poderes Vamos lá, amigo Calma Cuidado, cuidado, tá? Pode bater em mim, rapaz Pode bater em mim A minha armadura É da moda E tudo que a moda tem É imortal Vem cá Eba Eba Opa Bate em mim, bate em mim Olha Não dá nem dano Vai Bate em mim Você é um bicho feio Você viu o foguete que eu soltei? Qual foguete? Você não viu? Ah, quando eu falei Eba, opa É pra você Nossa, o cara Ele é o quê? Um domador de cavalo? É... Acho que ele é um domador de cavalo Matava um, spawnava outro Caramba Ô, Nitro O quê? Olha Um morcego Ah, um morcego O que é um morcego, Wave? Não, porque o morcego também faz parte do The Sims Ah, então tá bom Ô, Wave É muito legal Porque Meio que eu não levo quase nada de dano De altura Não levo quase dano de nada O cara não conseguiu bater muito em mim Eu Tava muito forte E Isso, meu Deus do céu Isso é muito legal Porque essa armadura Além de bonita Ela é muito boa, gente Olha que armadura bonita Gente, olha só Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui